Gente, vocês vão reparar que no começo do vídeo o áudio está estranho, foi porque eu esqueci de começar a gravar, então não estranhem. Queria dizer... Ah lá vem, o que você quer dizer? Queria dizer que a gente estava aqui gravando, né? Gravamos outros, terminamos, fomos trocar de roupa, voltamos e nos deparamos com essa roupa aqui que a gente não programou pra estar igual. Assim, a gente não programou, eu só pensei, ah, eu acho que vou botar essa. E que isso já aconteceu com uma roupa florida em outros carnavais, de outros vídeos. E eu acho isso conexão. O que você tem a dizer aí, Glauco? Que você devia me imitar agora, eu devia imitar você. Ah, vamos gravar! Mentira, brincadeira. Começou mais um papo de bancada. Pra você que não sabe, você está chegando aqui. Papo de bancada é um papo sobre coisas que a gente fica com vontade de falar quando a gente está nos bastidores da dublagem. Ou quando a gente está comentando alguma coisa pós-dublagem, pré-dublagem. Sim, é um papo, é o lugar mais informal desse canal. Como se os outros fossem formais, né? Vamos combinando. Mas, esse aqui é o lugar em que a gente papeia aqui um cadinho sobre as coisas que dá vontade de papear. É como se fosse uma desculpa do tipo, nossa, quero falar sobre isso. Ah, joga no papo de bancada. Dá pra falar, quero falar sobre minha unha gravada. Bota lá, é. Cabe lá, cabe lá. E hoje, quer falar sobre o que a gente vai falar hoje, Glauco? Hoje vamos falar sobre coisas que tivemos que aprender ou reaprender no home studio. Porque nossas vidas mudaram, não é verdade? É verdade. A gente teve que fazer das tripas coração e se adaptar um bocado. E aí eu já posso pegar o primeiro mote aqui, que é adaptabilidade. Acho que, no geral, dublagem é uma profissão que inclui adaptabilidade como uma característica importante. Porque a gente precisa fazer adaptação de texto, porque a gente precisa entender o que a boca cabe no texto, o diretor, tudo isso. Adaptabilidade é um negócio que faz parte do nosso ofício. Mas a gente teve que aprofundar ainda mais esse rolê, porque como fazer, onde fazer, onde montar um estúdio, como que faz pra abafar som, é pano, é tapete, é estante. Tudo isso a gente teve que adaptar real, assim. Teve uma galera que não se adaptou e que, no final das contas, preferiu gravar só presencialmente mesmo assim, porque realmente exigiu uma necessidade de adaptação muito grande. De todos nós, inclusive. Eu tô envergonhado, porque eu comecei a gravar o áudio só agora. Ah, que bacana. Ah, ele que edita o vídeo. Eu não vou nem falar nada, porque você vai se entender contigo mesmo. Ai, gente, então... Olha, me deixe em paz. Pare de reclamar. Adaptabilidade. Adaptabilidade. Como é que você vai se adaptar a essa situação aí, Galó? Como é que você vai se virar? Pois é. Agora que vocês já estão me ouvindo num áudio melhor, porque, né, eu tinha esquecido de botar pra gravar, porque sou humano. Errar é humano. Desonra, desonra pra... Toda a sua família. Pode adotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. Além da adaptabilidade, conhecimento técnico. Porque, assim, quando você é um dublador, você tem a formação de ator. Você não tem a obrigação de saber sobre microfone, de saber sobre acústica, de saber sobre qualidade técnica, de posição, não tem essa obrigação. Se quiser saber, é legal, interessante. Porque quando você chega no estúdio, já tá tudo pronto. Você já chega numa salinha totalmente acústica, de cima a baixo, já tem o microfone ali pra você. O técnico só vem, arruma, você só entra e faz a sua arte. Em casa, meu querido, você é o seu próprio técnico, você é o seu próprio engenheiro. Então, o que foi essa correria que nós da dublagem tivemos que fazer de ir atrás de forro acústico, de achar um lugar, entrar dentro do guarda-roupa, de conseguir microfone, de ir atrás. Gente, eu acho que isso foi até bom, porque deu um up. Agora, os dubladores, eles sabem bem mais sobre a profissão. Não que, né, ah, meu Deus, não sabia, era ruim. Não, longe disso. Mas tem um plus a mais. Agora a gente sabe muito mais como funciona o microfone, o que precisa. A diferença entre microfone condensador, microfone dinâmico. Precisa ter um isolamento acústico com espuma, porque o som não pode reverberar. Foi um desafio, mas também foi muito bom, porque quando o isolamento social não for mais tão necessário, assim, de forma rígida, a gente vai voltar aos estúdios, assim, numa rotina mais diária, como era antigamente, e já vai ter seu conhecimento maior da profissão, né? Não vai ser aquela coisa de... Não, ai meu Deus, eu não posso, eu não sei pra que... Não, você já sabe, já vamos estar bem mais familiarizados com os equipamentos e com o ambiente à nossa volta. E isso eu acho precioso demais, que eu acho que todo ator deveria ter... Deveria. Eu acho que todo ator deveria ter esse conhecimento técnico de tudo com que ele trabalha. Não só de dublagem, mas de cinema, de teatro, de saber entender de iluminação, entender de refletor, de saber da câmera, de por que... Porque às vezes você chega no César e fala, ah, tá, tem essa câmera aí monstruosa, mas você olhar, bateu o olho, ah, ele tá usando essa câmera, ah, então vamos vir pra cá, ele vai trazer a câmera mais pra cá, dar luz, por causa disso e disso. Eu acho que isso é tão rico, porque só contribui no nosso trabalho e pro resultado final. Acho que no geral o trabalho da dublagem exige que a gente tenha conhecimentos gerais muito bem estabilizados, estabelecidos, porque a gente vai ter que adaptar textos e linguagens de diferentes universos, do feto ao cadáver, como minha mãe gosta de falar. Mas agora a gente tá tendo que entender até as questões técnicas, que antes a gente não precisava, e a gente consegue se virar melhor. Eu acho que a gente fica mais apto a realizar melhor o nosso trabalho. Com certeza, eu concordo com tudo. Outro ponto, outro ponto muito importante, que botou muita gente em sofrimento. Não existe mais papel e uma canetinha na hora de dublar. Antes que tínhamos, antes que tínhamos, tínhamos um textinho aqui maneiro, uma canetinha aqui show de bola, e a gente ia ali, arriscando, mudando, não sei o que lá, blá, blá, blá. Caneta na mão, mão na caneta. Já tinham alguns estúdios que já tinham abolido essa questão do papel, de que tinha alguns estúdios que o diretor botava o texto na tela pra você, pra você ir fazendo. Tinha alguns estúdios que eram tablet, iPad. Mas ainda assim, no tablet você ainda tem um controle ali. Não, quero... Talvez você fosse até mais legal, né? Você aumenta o texto, diminui. Mas, querendo ou não, ali o papel, você tem aquela coisa, né? Você cria um apego, né? É, tem um pouco. Você cria um certo apego com o papel, com o fato de você poder botar lá tudo que você quer fazer de mudança de texto, né? Porque texto é pretexto. E a gente não pode mais usar o papel. Mas, porém, com tudo, entretanto, todavia, eu realmente acho que isso virou um recurso pra gente. Por quê? Porque a gente tá tendo que criar um novo caminho cerebral, um novo caminho mental pra poder fazer isso. Porque antes a gente marcava a pausa, cortava a palavra nós estamos, botava a gente tava, e botava uma setinha embaixo pra mostrar que nessa parte do texto você tem que acelerar. Agora a gente não faz isso. Tudo isso tem que estar na nossa cabeça. Pra isso, a gente teve que dar um boost cerebral aí. Nos primeiros momentos de loucura, loucura, loucura. E eu não fui nem patrocinada pra trazer esse bordão, mas realmente foi uma loucura. Depois a gente começou a se adaptar, e agora eu sinceramente acho... O Glauco tá rindo da minha piada boa. E eu sinceramente acho que... Cacá, Cacá, Luísa. Isso, vai, misou? Misou, cotizou. Toma, Cacá, 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 Cacá. Mas depois de um tempo, a gente cria de verdade esses artifícios mentais pra fazer isso acontecer sem papel. Então, é um desafio pro início, pro primeiro momento, mas a gente acabou se adaptando em outro lugar. A gente teve que criar novas sinapses neurais. Neuroplasticidade, né? Tem esse rolê. O cérebro tá sempre criando novas conexões mentais se a gente, de fato, estiver dando alimento pra ele. E a gente deu um puta alimento com esse home studio. Outra coisa que aprendemos. É possível trabalhar à distância online. A dublagem à distância, ela já acontecia antes da pandemia. Não era tão difundida. Ó a palavra bacana que eu usei. Não era tão difundida, não estava tão em uso no mercado, mas ela existia. Tanto que não foi impossível. Ela aconteceu rápido quando veio a pandemia, né? Porque a gente já sabia como fazer. E agora só precisou difundir, só precisou fazer mais. E hoje a gente aprendeu que é possível ter a dublagem à distância. O que antes era uma desculpa do tipo, não, a qualidade do presidencial é bem melhor. A gente descobriu que a gente consegue chegar lá numa qualidade tão boa quanto a do presidencial à distância. Eu, sinceramente, acho que isso é um caminho que não tem volta mais, sabe? A gente pode voltar a ter o fluxo nos estúdios maior, porque a gente não vai precisar em algum ponto ficar com um isolamento social tão rígido como você falou. Mas eu acho que tem estúdios que talvez não voltem a fazer presencial ou que diminuam muito o presencial pensando que tem em remoto ou dubladores que talvez nunca mais saiam de casa para ir dublar porque tem um estúdio adaptado e aí trabalha só com os estúdios que trabalham remotamente porque é confortável, porque tem os motivos dele, porque agora é possível com a mesma qualidade que é possível de fazer em estúdio. Então, acho que é um caminho sem volta de verdade, possivelmente, para o mercado da dublagem, sabe? É uma puta ruptura interessante. Eu nem sei para onde vai, nem sei para onde pode ir, mas acho que é um caminho sem volta. É verdade. É isso? Acho que para mim era isso. No geral, a gente aprendeu muito. Toda situação desafiadora põe a gente para aprender um bocado. A gente aprendeu muito e eu acho que é bagagem que a gente vai levar daqui para todo o nosso ofício, para toda a nossa vida, de verdade. Sim. Sim. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, clica em gostei, se inscreva no canal e comenta aqui sobre quais temas você acha interessante a gente papear aqui nesta bancada. Exatamente. Aproveita que esse é um dos canais que fala, que aprofunda mais em dublagem que você vai ver nessa internet e pergunta tudo que você tem vontade de perguntar porque a gente vai trazer. Show de bola? Show de bola. Belezinha? Belezinha. Tranquilidade? Tranquilidade. Vai, traz. Eu sei que você trazia um. Chuchu beleza? Chuchu beleza. Tudo numa nice? Tudo numa nice. Suave na nave? Suave na nave. De leve na neve? De leve na neve é nova. Cabou!